Música Dando um rolê pra ver o que acontece Aos deuses interiores faço uma prece Sempre há tempo pra um último momento Eterno enquanto durar Antes da luz se apagar Sombrio como um corpo vazio Tão podre que causa arrepio Mas que mundo vadio Morte e vida sempre por um fio Vagando na noite e sentindo frio Bati na porta mas ela não abriu A porta não se abriu Não abriu Último drink por favor Enchi meu copo ou me dá um soco Mas cuidado pra não derramar Saí inteira show de horror Mais um drink por favor Música 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 Vagando por aí Música 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 Música